Bom dia, coisinha da mamãe. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá tão especial. Esse é o primeiro desafio do Desafio Melios. E nesse desafio eu tinha que fazer um vlog. Quando eu vi esse tema, eu pensei como que eu posso deixar esse vlog mais especial. E na hora eu pensei em uma seguidora aqui do canal, que ela sempre vinha me mandando mensagens falando sobre o cabelo dela, ela tá passando por transição capilar, e ela queria muito a minha ajuda. Teve uma vez que ela me falou assim que o sonho dela era gravar comigo. Então eu fui lá no Instagram, já tinha mensagens dela lá. Eu respondi as mensagens dela, falei que eu queria enviar alguns produtos pra ela. Se ela aceitava, daí eu peguei o endereço dela. Thaís, me perdoa pelas mentirinhas, foi por uma boa causa. E agora a gente vai lá na casa dela de surpresa. Tô muito curiosa pra saber qual que vai ser a reação dela. E vou levar vocês pra passar esse dia junto comigo. Então vamos lá, gente. Torçam pra dar tudo certo. Calma, calma, espera aí. Galera, preciso muito das votações de vocês nessa etapa do concurso. Muito mesmo. Então o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o link pra votar em mim no Desafio Mélios. Nessa etapa do desafio, o criador do vídeo com mais votos vai ganhar um iPhone. E vocês que estão votando em mim também estão concorrendo a um iPhone X, gente. Imagina só, um iPhone X. Então votando em mim, vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente se ajuda é só amor. Então o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá e vota em mim. Oi Thaís, eu espero que você tenha ficado feliz com a surpresa. Foi muito simples, mas foi de coração. Muito obrigada por acompanhar meu trabalho com tanto carinho. É muito gratificante pra mim ter pessoas como você nessa nossa família linda que cresce a cada dia mais. Deus abençoe e ilumine a você e a toda a sua família. Um beijo. Deixa eu mostrar pra vocês a minha turminha que tá junto comigo nessa aventura. O príncipe tá aqui. Ali atrás, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem um neném aqui, Luana, minha mãe aqui. Gente, tá escuro assim, porque começou a chover muito, muito. Eu tô até com o meu coração disparado aqui ainda, porque foi uma chuva que deu medo. A gente passou pela BR agora, então assim, eu tô meio assustada ainda. Mas estamos chegando perto da casa da Thaís e quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Chegamos no nosso alvo aqui. Se eu não me engano, a casa da Thaís é aquela ali. Meu Deus, eu tô muito nervosa. Nossa, eu não acreditei. Quando eu ouvi o tema, eu pensei assim, o que eu posso fazer de especial nesse vlog? Na hora eu pensei em você. Na hora eu vou te ver a cabeça. Mentira, como eu falo. Mentira! E eu sabia que você morava nessa cidade vizinha minha. Então eu pensei, nossa, que tal fazer um vlog indo na casa dela? Aí, por isso também tem. Eu trouxe isso pra gente e pra você. Muito que você goste. É de coração, não é nada demais. Mas eu acredito muito que vai te ajudar nessa transação. Ai, que legal, meu Deus. Eu espero que você goste. Nossa, você nunca fala toda de especial. Você mesmo. Eu posso te mandar um nome de minha amiga? Ela é só pessoal do Ana, demais. Ela vai acreditar. Ai, que tremendo. Tá tremendo? Coitada, Luana, menina. Luana, você não vai acreditar quem tá aqui em casa. Luana, olha quem tá aqui em casa. Você não vai acreditar. Ela é minha melhor amiga de infância, é apaixonada com você. Aí, quando eu perguntar com o Luana, eu tô com a decisão progresso. É, tipo, ah, relaxamento na minha raiz. Ela falou, meu amigo, você me pede ajuda pra Ludmila. Ela deve te ajudar. Ela falou, sim, é mesmo. Aí você tinha postado que eu ia fazer a live. Ele falou assim, vou mandar lá na live dela pra ver se ela me responde. Fui, mandei eu botar as outras. Eu leio mesmo esse dia? Eu leio mesmo. Mas aí eu consegui te responder. Aí você tava querendo fazer... Ela tava vendo. Eu tava decidindo que eu ia fazer. Aí você decidiu não fazer mais? Não ia fazer. Não ia mandar um negócio aqui, ó. Ela tá aqui em casa, eu não tô até tremendo. Aí minha amiga deu uma progressiva no meu cabelo. O cabelo quebrou. Aí eu peguei e eu senti que eu não queria mais fazer a progressiva. Eu peguei e parei de fazer. Aí eu fiz a texturização com a lápis também. Fiz com a lápis. Comecei a cuidar mais. Fiz coronavírus no capilar, né? Pra poder hidratar mais. A raiz tava crescendo. Quanto tempo isso tudo aí, esse período todo? Dois anos. Dois anos? Eu sempre vi os seus vídeos de texturização, né? Que você fazia quando tava na transição. E eu fazia o primeiro do bem. O que a transição no capilar mudou dentro de você? Você se sentiu que você, assim, como pessoa mudou? Além do cabelo. Mudou. Eu me senti... Além do cabelo, eu me senti mais bonita. Porque eu me achava. Mas sabe quando você olha a luz e foi pra eu passar? Ai, não, tá legal. Hoje é diferente. Hoje eu falo pra novo. Essa é eu. Ai, que legal. Que são mais importantes. Por saber que o meu trabalho te ajudou. Mesmo que seja, assim, um pedacinho da sua vida que mudou. Mas eu acredito que tenha sido muito importante pra você. E obrigada. Obrigada por ter sido a luz aqui. Obrigada por ter me ajudado. Obrigada por ajudar todas as meninas também. Não só eu, mas muitos negócios que ajudam você a fazer. Ela perguntou se eu ia ir. Porque talvez dava pra ela ir lá me conhecer. Eu falei, nossa, eu não vou. Dessa vez não vai dar. Mas deixa que quando tiver algum evento aqui eu te aviso pra você. Hoje? 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 Jornal da Vendela-Vendela-Guela-Launa. Não digo que não. Então teve muita mentirinha aí nessa história pra dar certo. Eu achei que você tinha desconfiado. Nunca. Nem passou na minha cabeça. Ai, que bom. Não passou. Eu prendo minha vovó se glucinasse. Ela me enfada. A mais que tava com barulho de chuva, eu tava bem lá no escuro, o padrão da minha irmã fez se glucinasse. Ela me chama pra esse merce. Acho que não vai dar pra uma toqueira vir. Botoqueira. É uma toqueira aqui. É melhor do que uma toqueira, né? Esse aí vai lá então. Obrigada, vamos lá. Tchau, Diego. Cuidado dessa menina. Valeu muito a pena, a gente tem enfrentado a chuva, foi um prazer conhecer a Thaís. A Thaís mora numa cidade que é vizinha da minha cidade, é tipo assim, melhores amigas. Eu moro em Betim e ela mora em Contagem, as duas cidades ficam em Minas Gerais. E aproveitando que a gente já tá aqui em Contagem, eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, alguns pontinhos legais, então vamos lá passar o restinho desse dia comigo. Esse lugar aqui que a gente tá é o Parque Ecológico Tiago Rodrigues Ricardo, que ele fica no Eldorado, e aqui tem um projeto muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui é a Gaioloteca, que é um projeto que tem aqui no parque desde 2015, ele foi fundado pelos alunos de marketing da Universidade Una, e ele é assim, aqui tem vários livros lugares em que os visitantes do parque podem pegar esses livros aqui, fazer a leitura no parque e depois colocam aqui de volta. Se a população quiser doar também livros, colocar aqui dentro, pode ficar aqui disponível. Gente, minha mãe e minha irmã acharam manga no chão, a gente vai pegar muita manga agora aqui no parque, tem um monte... Ai, eu tô pisando em manga, sério, tem muita. Eita! Eita que bonitinha! Olha isso, gente! Um lugar aqui em contagem que eu queria muito mostrar pra vocês também é a Avenida João César de Oliveira, porque lá durante os finais de semana tem sempre uma feirinha típica aqui da cidade que se chama Feirinha do Eldorado. Lá vende de tudo, lá tem bastante artesanato, então você encontra de tudo por lá, o que você não encontra pode comprar pela internet. Então quero aproveitar pra contar pra vocês também sobre o Méliuz, você que ainda não tá usando o Méliuz, tá perdendo, gente! Porque através do Méliuz a gente pode fazer compras pela internet em mais de 1.600 lojas e ganhar dinheiro de volta, sim, dinheiro de verdade. Então quem não tá aproveitando ainda, já aproveita pra ir lá no link que tá aqui embaixo, votar em mim e aproveita pra usar o Méliuz pra fazer suas comprinhas pela internet aí também. A gente vai sair do parque agora e vai passar numa pracinha aqui bem aqui em frente. Aqui em contagem a gente sempre encontra essas pracinhas assim, são bem fofas, gente, eu gosto muito, acho uma gracinha. Eu falei com vocês que essa cidade que a gente tá, que é a Contagem, ela é bem vizinha à minha cidade, que é a cidade de Betim. Mas essa amizade entre as duas cidades não é só pela proximidade delas não. É um relacionamento bem mais antigo aí. Lá em 1938, Contagem perdeu sua autonomia política e por isso ela se tornou distrito de Betim. Essa situação perdurou por 10 anos, até que em 1948, por causa da Lei 336, que é a Lei do Imposto Sob Serviço, Contagem conseguiu se reerguer, retomou sua autonomia política e se tornou de novo uma cidade independente. Vem cá, é você mesma, você nasceu em Contagem. Você é o quê? Contagiosa. A gente sempre falava isso, que a Luana nasceu em Contagem. Então a gente falava, então você é Contagiosa. Mas não, gente, quem nasce em Contagem é Contagência. Aprendeu? Em 1716, a colônia portuguesa fundou aqui uma região que se chamava Região das Abóboras. Ao redor dessa região surgiu um povoado que passou a se chamar Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. Esse arraial era responsável pela contagem da cabeça de gado, dos escravos da época e também das mercadorias que entravam aqui. Como bons mineiros que somos, esse nome estava muito grande para a gente, então a gente resolveu diminuir ele. E de Arraial de São Gonçalo, da Contagem das Abóboras, a gente pegou só o Contagem e é por isso que essa cidade se chama Contagem. Bom, mineiro, é isso aqui. Café até no carro, gente. Diego já é viciado em café, agora ele está me viciando também. A minha mãe sai desse jeito aqui, tá? É verdade. Quando a gente sai é com garrafa no carro. E vamos ver quem chega mais perto do número de habitantes de Contagem. Valendo! Ah, habitantes de Contagem? 60 mil. Cada um tem direito a um chute. 60 mil. Não, eu não chutei, eu não chutei. 35 mil habitantes. 35 mil? Luana? 28. Você? 120. Contagem é a terceira cidade mais populosa do estado de Minas Gerais. Ela tem mais de 600 mil habitantes. Então vamos finalizar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse dia aí comigo. Foi um dia muito especial. Vocês gostaram? Sim! Tá bom. Gravaremos mais então. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você quer mais vlogs aqui pelo canal, me conta aqui. Clica no joinha se você gostou do vídeo. Não se esqueçam de ir lá no Desafio Mélios. O link está aqui embaixo. Vai lá, vota em mim que eu preciso muito do voto de vocês. Compartilha o link com todo mundo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!